Chachá Chachá Chegou a pé do safoneiro Bate o zapumba Bate o triângulo Chegou a pé do safoneiro Oi! Vai, chachá do bom! Oh-oh! Oh-oh! Vai! Chachá 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 Bate o Zabunda, bate o triângulo Ficou uma vez o sanfoneiro Bate o Zabunda, bate o triângulo Chora, braqueiro Suínga, meu filho, suínga, meu filho Cadê o suingado? Esse sanfoneiro, viu? É mequetrefe demais, vale nada Vai com aquele Pode ir, Felipinho Preparado? Antes de mandar, vou falar Essa música é do triângulo de destino 1966 Chama-se Chachá do Moçarova E com vocês a sanfona Felipinho Chegou a vez o sanfoneiro E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.